Deixa seu like, se inscreve no canal, confere o vídeo. Meu queixinho já tá ficando bom, não é, meu filho? Que susto. Diga. Menino botou um vestidinho de florzinha de coisa. Já tá com a pele corada. Ih, meu filho da mãe. Diga. Coisa linda, né? Aqui é irmã do papai, sobrinho, não é? Meu Deus, botaram um vestidinho de véia. Que susto, hein? Diga. Tá bem, tá só com gases preso, né? Tem que andar pra peidar. Tem que andar um pouquinho. Tem que andar. Viu?